Cartun Cartun foi fundada no início do século XIX e se tornou a capital do Sudão em 1956. Localizada no noroeste da África, é um centro econômico e comercial onde várias instituições culturais sudanesas estão estabelecidas. Estima-se que a população do Sudão esteja em torno de 46,8 milhões. Em Cartun, são pouco mais de 6,1 milhões e é bastante jovem, com uma média de idade abaixo dos 19 anos. Infelizmente, desde 2019, a cidade tem sido palco de diversos conflitos políticos. Em 2021, um golpe militar depois do governo civil interino, trazendo nova instabilidade ao país. Desde então, os conflitos têm sido gerados por lutas nas periferias e disputas territoriais entre tribos rivais. Os jovens costumam fazer manifestações pacíficas, pró-democráticas, mas nessas circunstâncias, os cristãos também têm sido alvos de perseguição. O Sudão era uma nação totalmente cristã até o século XV, quando caiu sob a influência do Islã. Atualmente, estima-se que 97% dos habitantes são muçulmanos e os outros 3% são cristãos estrangeiros ou refugiados. Dos 162 grupos étnicos, 122 são muçulmanos considerados povos não alcançados. Desses, 56 têm acesso, pelo menos ao Novo Testamento em seu próprio idioma. O sistema legal do país se baseia na charia. Até 2018, violações severas da liberdade religiosa eram toleradas. No entanto, em 2019, uma coalizão de representantes da sociedade civil e de partidos políticos assinou uma declaração constitucional, dando provisão para um governo civil até 2022. E ainda, provisões relacionadas à liberdade de fé e culto, como, por exemplo, a proibição da conversão à força, a discriminação baseada na religião e o incitamento ao ódio religioso pelos meios de comunicação. Apesar da nova legislação, a maior parte da sociedade sudanesa ainda se opõe às expressões públicas de fé fora do islamismo. Além disso, grupos armados que faziam parte da ditadura anterior continuam ativos, representando constante ameaça aos nossos irmãos. Estes ainda enfrentam perseguição da comunidade e da própria família. Podem ser desprezados e até agredidos, caso a sua fé seja descoberta. Igrejas são frequentemente atacadas e até mesmo demolidas. Por isso, muitos ainda mantêm sua fé em segredo. Oremos. Clame por misericórdia pelos moradores de Cartum, que a luz resplandeça ao povo que habita em trevas e que sejam chamados povo de Deus, amado por Deus. Ore para que o Senhor levante homens e mulheres de pés formosos que anunciem o Evangelho de Cristo em Cartum, ainda que em fraqueza, mas também pelo poder do Espírito Santo. Peça para que o Senhor se revele ao povo de Cartum através da sua palavra, ou na falta dela, em sonhos e visões, que homens e mulheres de paz recebam a palavra e movimentos de discipulado comecem a surgir. Clame para que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos em Cartum tenham sido alcançados e transformados pelo Evangelho. Música 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 Música